Bom, convidamos para a sua apresentação o Sr. Fábio Ferreira Real, pesquisador, tecnologista em metrologia e qualidade do Inmetro. Bom dia a todos. Desde ontem eu estou ouvindo bastante pessoal falando do Inmetro, aguardando o Inmetro, aguardando a certificação do Inmetro. Então hoje vou estar explicando aqui que status dá a parte de regulamentação, a parte de volta ambiental. Primeiro, vai gostar de agradecer a Nel, meu convite para abenizar pelo seminário. É muito bom ter iniciativas desse gênero. Eu trabalhei 10 anos na indústria, estou há 4 anos no Inmetro, e eu meio na indústria de mineração. Então eu sei bem o que é termogeração no meio da Amazônia. Fui cliente de termogeração durante um bom tempo. E não é legal. Então o Inmetro de Alímpago é uma iniciativa que realmente o Brasil precisa. Bom, o Inmetro. A missão dele é provar confiança para a sociedade brasileira através da metrologia e avaliação da conformidade. A gente sempre separa lá dentro do Inmetro o que é metrologia e metrologia legal científica e metrologia e avaliação da conformidade. A metrologia legal está muito ligada a vocês, os medidores. Então a parte que emite nota fiscal, a parte que você vai ter cobrança, enfim, tudo isso envolve metrologia legal. A parte de avaliação da conformidade seria você verificar se determinados produtos atendem a certos critérios pré-estabelecidos. Então são duas colunas diferentes. O que nós vamos estar tratando hoje aqui é da parte de avaliação da conformidade. Ok? Então, a avaliação da conformidade é um processo sistematizado com regras pré-estabelecidas de forma propiciada adequado grau de confiança a determinado produto. Bom, como que a gente faz isso? A gente pode partir para uma classificação de primeira parte ou terceira parte, sendo primeira parte que nós chamamos de self declaration ou declaração do fornecedor. Ou seja, o fabricante do fornecedor, ele se diz competente a fabricar determinado produto e diz que cumpre aquela regra, mediante aos ensaios feitos em laboratórios acreditados. A terceira parte é conduente a um organismo de certificação de produto. Ou seja, uma terceira parte está testando que determinado produto, de fato, cumpre com determinados requisitos. Além disso, a gente ainda tem a inspeção, que é um mecanismo, a parte onde entra um organismo para poder estar inspecionando, também uma verificação de terceira parte. E a etiquetagem, ela entra transversal em todos esses mecanismos, que é uma forma de você evidenciar a conformidade do produto. A etiquetagem é o Lei 1, que seria uma etiqueta que nós costumamos ver de ladeira e tal, que acaba envolvendo foto, poltaico e aerogerador, que eu vou estar comentando aqui. Então, o que visam para a inovação da conformidade é a proteção ao cidadão e a concorrência justa de mercado. Eu costumo dizer, toda vez que eu venho da palestra, eu trabalho muito na parte do combustível lá dentro do inverno. E teve uma ocasião, como nós fomos chamados lá, para verificar um freio, uma pastilha de freio de uma carga que estava vindo, do país lá do Oriente. E a pastilha veio a um centavo. Pô, mas que estranho, né? Que material que eles estão fazendo essa pastilha? Um centavo. Muito estranho isso. E aí, a própria receita que nos acionou, quando nós chegamos lá, nós olhamos por fora, a pastilha parecia uma pastilha. Só que aí, todo produto, ele pode parecer ser, mas ele tem que comprovar que ele é. Ele tem que mostrar que exerce aquela função para a qual ele foi concebido. A pastilha era de papelão. Então, vocês imaginam, vocês compram uma pastilha que normalmente custa 100, 150 reais, um jogo de pastilha dianteiro com um carro, um carro popular, um carro popular. Você compra, na promoção, uma pastilha a 60 reais e você vai dar a primeira freio daquela pastilha, ela cisalha toda. Não é nada legal. Então, por isso que a gente tem que estabelecer requisitos mínimos no mercado. Vamos evidenciar. São os centros, que normalmente a gente vê em brinquedos, vê em preservativos, e as etiquetas, nós percebemos muito tempo, a comparação do consumidor, poder tomar a decisão toda da compra, nós utilizamos, passamos mão da etiqueta, que aí traz mais informações. Bom, a parte de eficiência energética de aerogeradores. Já existe certificação de aerogeradores no mundo. Aqui no Brasil a gente está fazendo um pouco diferente. Nós estamos fazendo a classificação de eficiência energética dos aerogeradores. É uma portaria que está em consulta pública até 25 de abril. Eu gostaria que os senhores, aqueles que estão envolvidos com aerogeradores, por favor, comentem. É de sua importância, porque a gente está realmente fazendo algo diferente. Tem alguns pontos que são, de fato, críticos, que umas pessoas concordam, outras não nessa classificação. Ah, é com coeficiente e potência, mas essa classificação, ela está adequada, não está, deveria ser integral de baixa de altura. Enfim, vamos entrar nesse mérito. Mas lá está bem detalhado. Então, por favor, aqueles que estiverem envolvidos, entrem no site do primeiro, no canto esquerdo, tem lá o item legislação. Clica lá, digita 852014, vai aparecer a portaria. E é só numa lida, ela é simples. Um passo de 20 páginas. E, por favor, comenta. Tá? É balizado por Nova Vieque, então não tem mistério, não tem segredo. O mundo todo faz. Somente a classificação energética, porque é algo diferente que o mundo está fazendo. É algo que eles vão passar a fazer. Quem está participando da parte de eficiência energética de aerogeradores? Petrobras, o pessoal da BIMAC, o pessoal da ABROC, empresas de pequeno porte, como o Emesud, universidades, enfim, é uma equipe bem mista, de todos os interesses. para a gente poder conseguir converter e fazer uma regulamentação bem acertada. Bom, ela está em consulta pública, de contrato e voluntário, ainda não compulsório. Porque nós temos premissas, em que o programa de eficiência energética, é que iniciá-los de forma voluntária. como eu já comentei, nós visualizamos por normas IEX, ou normas internacionais, e nós utilizamos de dois modelos de certificação. Tem o modelo 4, que somente faz ensaios, ensaios periódicos, para a microgeração, ou seja, para aerogeradores até 100 kW, e acima disso, o modelo de certificação 5. Porque são aerogeradores maiores, normalmente são feitos sob demanda. Então, não necessariamente você vai ter aquele produto de prateleiro. Então, você faz o ensaio inicial, faz o ensaio de tipo, que a gente chama, e faz auditorias anuais depois na fábrica, justamente para ver se você está mantendo aquela conformidade do seu produto, na sua linha de produção. Já tem dois organismos de certificação interessados, que eles já fazem certificação dos produtos lá fora, e para o Santurão Laboratorial, nós já temos três laboratórios, ainda não acreditados, porque estamos aguardando a publicação definitiva, para poder solicitar a acreditação. Porém, mesmo que ainda não tenha o laboratório acreditado, existem regras para se utilizar o laboratório não acreditado. Vamos falar aqui do sistema Foto-Busai, que foi assunto nos nossos dois dias aqui. Então, essa regulamentação, eu não participei dela, essa portaria 4 de 2011, ela traz a conclusionalidade para o sistema Foto-Busai, só que ela não foi uma regulamentação muito bem escrita. Por quê? Ela não separa o que é sistema Foto-Busai, e o que é sistema Foto-Busai, e ela colocou tudo em um pacote só. E a metodologia de ensaio, a forma de você avaliar a conformidade, através de ensaio, tanto dos módulos, como dos impressores de frequência, enfim, dos controladores, está tudo como se fosse sistema Foto-Busai. Então, não está adequado. Então, para isso, a gente precisava estar fazendo as adequações. Esse hack demorou para sair. Ele está em consulta pública até dia 18 de 4. Era para a gente ter publicado no ano passado, ter sido publicado já de forma definitiva os critérios técnicos para estar fazendo ensaio do sistema on-grid. nós tivemos um problema lá dentro do Inmetro que teve que voltar tudo atrás e colocar em consulta pública. Por que isso? Todas as agências, elas estão sujeitas à ação do Ministério Público. E o Ministério Público, ele atua, dependendo da agência, com um olhar diferenciado. Por causa do Inmetro, a gente lida muito com o consumidor, com uma forma direta. Então, e são consumidores que nós chamamos de vulneráveis. São idosos, são crianças. Então, a gente vai de agulha-foguete. Ali, ali a gente lida com a maior gama de produtos imagináveis. Diferente da Anel, por exemplo, a vocação dela é a parte da geração e distribuição de energia. No nosso caso, aqui não. A gente vai de agulha-foguete. E aí, devido a um produto, um eletrodoméstico, que teve uma portaria complementar publicada, o pessoal lá do Ministério Público levantou, nós vamos, peraí, a comunidade, os consumidores puderam opinar sobre essa portaria complementar, em método, você não está fazendo legal. apesar da gente ter o respaldo legal de estar fazendo qualquer adequação de forma direta, sem precisar de consulta pública, infelizmente, teve essa ação, aí teve uma determinação da nossa presidência de ter que colocar em consulta pública. Por isso, que voltou tudo atrás, acabou dando toda essa demora. Porém, nós conseguimos fazer uma consulta pública apenas de 30 dias, para poder ser o mais rápido possível. porque nós sabemos que demorou e que o setor precisa dessa reclaminação o quanto antes. Até por isso que não tem prazo de adequação, que abate muito, o caso já está valendo e aí já pode estar fazendo, estar registrando todos os produtos, os equipamentos de sistema de limite lá com a gente. Está disponível até dia 18 do quadro, ou seja, nós temos mais oito dias para poder estar comentando. Então, aqueles que eu estava conversando aqui, o pessoal já está, inclusive, eles já levantaram as questões, teve uma questão de licença que nós não colocamos, que a gente vai ter que estar inserindo, é o ponto bom de ter saído em consulta pública, mas, por favor, aqueles que tiverem que entender, entrar no site do Inmetro, no canto esquerdo da legislação, portaria 128 de 2014. Por favor, comentem, a gente precisa disso, nós não somos especialistas em sistemas fotocentários, vocês terem uma, só para ter uma pouca sensibilidade, o ano passado eu fui na Amazônia, era o mesmo que eu morei em tempo lá, para poder fazer a certificação de pirado-pú. Aí, pô, eu sou engenheiro, porque eu tenho a ver com peixe, mas eu fui lá para poder ajudar a sair do processo rápido, e acabou saindo. Agora, o que eu entendi desse carro? Eu entendi, tem o de avaliação da conformidade. Então, pô, como é que o cara está tratando o pirado-pú? A gente nunca está em sistema fotocontário. Não dá para a gente ser especialista, mas a gente tem que entender o produto para poder fazer a regulamentação. Quem tem o know-how são os senhores. Então, por favor, nos ajudem a fazer a regulamentação. Essa regulamentação está baseada em declaração do fornecedor, que é um método mais simples. A empresa vai lá, ela ensai o produto mediante a hora do ensaio e diz o produto no método. Então, é relativamente simples. Então, cada 12 meses tem que fazer re-ensaio do produto e re-submender. Se não, cancela. Tivemos aí em sistema fotocontário uma grande quantidade de produtos que perderam o registro porque acabaram não ensaiando. Mesmo porque a figura do registro dentro do método é o povo. E o pessoal no mercado acabou que achou que ah, não, mas aí eu posso ter um ano mais uma semana. Não, é um ano cartesiano. É um ano então não tem jeito. Aquela data é aquela data e acaba cancelando de forma automática. O próprio sistema faz isso. Laboratórios. A gente tem o IE da busca do CPQB ou seja, a estrutura laboratorial já tem basta sair o RAC que é o que foi mencionado nesses dois dias. aqui está o meu e-mail fiquem à vontade para poder estar comentando para poder estar fazendo algum questionamento alguma contribuição tem o nosso canal de ouvidoria também se quiserem mandar enviar diretamente para mim está aqui meu contato. Muito obrigado. Obrigado.